Pessoal, para tudo, olha a quantidade de remédio que tem aqui, tá? Tudo isso aqui me foi prescrito, mas eu queria explicar pra você. Não é isso que te cura. O que cura é o seu próprio corpo, tá? Não é isso que te ajuda. Qualquer um desses remédios tem uma substância que vai ativar uma substância em algum lugar do seu corpo e esta substância vai mandar uma mensagem, tá bom? Vai mandar uma mensagem pro seu sistema nervoso central que vai controlar, que vai mandar pro seu sistema imunológico e o seu sistema imunológico vai reagir. Então esse remédio, ele não te cura. Ele só estimula uma reação do próprio corpo. E essa reação, sim, essa reação vai te curar. Se você quiser saber mais, conversa com o seu médico ou marca uma avaliação comigo. Agenda aí pelo WhatsApp que tá aqui embaixo no vídeo.